Na década de 70, Humberto José Pimentel Duarte da Fonseca e sua filha Ana Lígia tiveram aí uma ideia de criar um carro fora de série 100% nacional. Ele que já tinha um Porsche, né, que sofreu um acidente com ele e depois não teve como trazer as peças, né, que eram raras, né, e muito caras de trazer. E também ele tinha encomendado um Puma GTB e estava há muito tempo de esfera aí na fila, né. Então eles decidiram aí criar na oficina em Petrópolis um clássico fora de série como esse daqui, ó, um Santa Matilde, gente. Que top, hein? E aí, galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal A Nave. Eu sou o Francis Silva e mostro os carros mais legais para vocês aqui. E no clássico da nave de hoje, vou mostrar para vocês isso aqui, ó, o maravilhoso Santa Matilde USM 4.1. Esse aqui é ano 1991, esse branquinho aqui, que está muito lindo. E vou mostrar em detalhes para vocês agora esse carrinho aqui, então bora lá. Peço para vocês aí deixarem o like e deixarem o seu comentário sobre os vídeos que eu estou postando aqui, principalmente desse carrinho maravilhoso aqui, tá, gente? E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações também, tá, gente? Ative o sininho aí para vocês ficarem sabendo de todas as novidades, porque toda semana estou postando um vídeo novo aqui no canal, tá, gente? Então, ó, já ative o sininho aí das notificações, tá? Me siga também lá no Instagram, tá, Instagram, arroba nave canal, que eu mostro todos diariamente lá vários posts e vídeos legais e stories dos carros aqui no Brasil, tá, gente? Então, bora lá. Galerinha, esse daqui é o Santa Matilde 4.1, o SM 4.1. Na época lá, o Humberto, ele lançou esse carrinho, foi em 1976, tá? E foi, tipo assim, um carro muito caro para a época, tá? Então, aí chamou muita atenção dos ricaços na época. E quem teve um desse daqui, né? Não só um desse, como vários, foi o Zagallo, né? Nosso glorioso Zagallo, que teve, foi dono de um Santa Matilde, né? De vários Santas Matildes ele teve, né? E despertou aí ele também, né? É um baita clássico também, né, gente? Olha só aqui, ó. Olha aqui, tem os pneus Aro 15, tá? Lá, 215, 65, Aro 15. Aqui, você pode ver aqui, ó, os faróis dele, CBE. Ali, ó, o farol de milha, o farolzinho aqui também. A parte da seta aqui eu gostei também pra caramba, ó. Bem legal também. E a frente dele também é bonita pra caramba, né, gente? Aí, ó, um baita Coupé aí fora de série, né? Que chamou muita atenção dos ricaços na época, né? Que era um carro bem caro também, né, gente? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho a traseira dele aqui. Olha só, a traseira dele bonitinha também. Olha só que bacana, hein, gente? E aqui tem aqui, ó, o adesivo aqui, ó. Companhia Industrial Santa Matilde, né? Lá do Rio de Janeiro. E aqui tem o logo SM. Olha aqui, ó. E aí, o tamanho de como é esse Coupé, né? Olha só. É um dos carros que eu mais gosto do fora de série nacional, gente. Né? Baita carro. Bacana demais. Vamos abrir aqui, ó. A porta aqui também é pesadinha, hein, gente? Caramba. E olha só o interior do bicho aqui, ó, gente. Ó. Olha só. Que legal, hein, gente? Deixa eu só aproximar um pouquinho. Aqui, ó. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Tudo bem, tudo no lugar aqui, ó. O volante. Esse volante eu achei muito bacana também, da época dele. Aqui o câmbio, né? Esse daqui é o câmbio manual, de quatro marchas, né? Que tem aqui, ó, as manópolas do Opala. Logo, logo eu vou mostrar o motor pra vocês também. Aqui tem um radinho de época, olha só. Auto-reverse aí, o toca-fitas. Aqui tá o porta-luvas, olha. Esse aqui tá aberto? Tá, ó. Bem pequenininho, tá? Aqui é a saída de ar. Deixa eu ver se ele tem ar-condicionado. Acho que, se eu não me engano, ele não tem ar-condicionado, não. Ele não tem. Essa versão aqui não tem ar-condicionado, porém tem os vidros elétricos, tá? Aqui tem... Aqui, ó. A mesma coisa também, ó. Detalhes do Opala, né? E tem o retrovisor, pelo menos ali, olha lá. Os retrovisores também deles são elétricos, tá, gente? Aqui. Vou mostrar pra vocês. Mostrar pra vocês aqui. Também tem aqui um porta-objetos aqui, né? Aqui nessa parte. Os bancos são de couro. E ele é um 2 mais 2, tá, gente? Então, aqui atrás, aqui, não dá pra acomodar muito bem as pessoas, não, ó. Olha só. O pessoal aqui, os passageiros de banco de trás, não vão ficar tão bem acomodados. Eu vou lá do outro lado, lá, mostrar pra vocês, em detalhes, o painel de instrumentos. Olha só aqui, ó. Agora vamos desse lado aqui, do lado do motorista, pra mostrar em detalhes o painel de instrumentos dele. Olha que bacana, tá aqui todos os reloginhos, né? Olha só lá, o combustível, marcador de temperatura, né? O conta-giros. Ele tá com 90 mil quilômetros, gente. Olha só, que legal. Também tem ali o marcador do óleo, o reloginho. Olha aqui também, aqui é a parte de... A chave de seta, né? Ó, o afogador ali, ó. Que demais, hein? E aqui, ó, que eu tinha falado pra vocês, olha só. Olha lá, ó. Ele que é 2x2. Deixa eu ser aqui, ó. É só puxar o banquinho aqui, ó. Aí, aí, ó. Tem até o cheirinho ali, ó, pra deixar ele, mantendo ele cheiroso. Aí, ó. Assim, não acomoda muito bem, não. É mais pra duas pessoas mesmo, né? É um coupé, né, gente? É um coupé. E é muito bacana mesmo, aí, o carrinho. Bom, vamos abrir o capô do bicho aqui, ó. Olha só. Um motorzaço, seis cilindros, 4.1 litros a gasolina, tá? Esse motor aqui, ele tem 121 cavalos de potência e 29 de torque, tá? É a 2000 RPM. Tem o carburador duplo, tá? E o câmbio manual de quatro marchas. E é um carro bem divertido de andar, tá, gente? E ficou bem encaixadinho aqui. Ele tá montado de forma longitudinal. Olha. E o motor aqui tá bonitinho. Vou mostrar pra vocês aqui, mais detalhes pra vocês. Cara, que demais, hein? Aqui, galera, em detalhes pra vocês, o motor seis canecos do Opalão, instalado nesse Santa Matilde. Olha, muito top. E olha aqui a abertura aqui do capô dele, né? Bem feitinho, tá, gente? Deixo aqui do outro lado pra vocês. Aqui, ó. Na verdade, ele é ano 1990. Ele não é 1991, esse carrinho aqui. É um Santa Matilde, ano 1990. Então aí, o rapaz aqui, ele se confundiu. Aqui dá pra ver que ele é 1990, tá? E se eu não me engano, esse carro aqui foi gravado pela revista Quatro Rodas. Na Quatro Rodas fez uma matéria sobre esse modelo aqui que eu tô mostrando pra vocês. Cara, que demais, hein? Bom, vamos fechar o capô dele, então. Olha só, pra você que gosta de chave, olha só a chave dele, ó. Aqui, ó. SM. Que bonitinho, hein? Ó. Vamos aqui ver aqui o porta-mala dele aqui, como que é. Ué, onde que eu vou encaixar a chave dele aqui pra abrir o porta-malinha dele? Então, galera, agora pra abrir o porta-mala dele, olha só onde que eu achei o botão aqui, ó. É bem aqui, ó. Olha lá, você puxa. Então, ou seja, você tem que abrir a porta e puxar a alavanquinha aqui, ó. E aqui tá o porta-mala dele aqui, ó. Aí, ó, ele não tem fechadura, né? É, até que tem um espacinho, mais ou menos, aqui, né? O step tá aqui, né? Bem forradinho, bem feitinho, né? Vem pra fechar. Aí, ó. Galera, olha só, a posição de dirigir desse carro é muito legal também. Deixa eu colocar um pouquinho, um pouquinho mais pra trás. Aí, a regulagem do banco aqui. Ó, pra você que gosta de chave, olha só. Você é fanático por chave, olha só a chavinha dele, ó. Que bonitinha. Ó. Aqui também tem aqui o chaveirinho também da Santa Matilde. Muito bacana. Aqui você coloca, ó. Aqui a chave aqui. A posição também, posição de opala, né? Aqui a parte da alavanca do câmbio, tá? Ó, os engates também precisos. Que bacana, hein? Aqui a primeira curtinha aqui. A segunda um pouquinho mais longa. A terceira. A quarta. E a ré. Aí. Você engata ele pra baixo. A rézinha dele aqui. O freio de mão bem aqui, ó. Ele tem tração traseira, então deve ser uma delícia, né? Fazer aquele cavalinho de pau nele, né? Caramba, hein? Que top. Aqui tem o desembaçador do vidro. Aqui o comandozinho do farol de milho. O farol do outro lado aqui. São botõezinhos Chevrolet. Tá? Que bacana, gente. Bom. É... Vamos dar um rolezinho nele, né? Só dar uma voltinha aqui. Bater o motor, fazer ele pegar e dar uma voltinha nele, né? Então, bora lá. Bom, galera. Vamos dar uma volta rapidinha nele aqui. Aí, vambora, então. É isso aí, hein, gente? Rolezinho aqui de Santa Matilde. Como eu tô aqui dentro, eu não vou precisar colocar o cinto, né? Eu vou só dar uma voltinha aqui dentro. Vamos lá. Eita. Bateu, pegou, hein? Bateu, pegou. Ó. Vai ficar tremendo um pouco a câmera aí, tá, gente? Cara, que legal. Vamos engatar a primeirinha aqui. Vamos ver como que tá a embreagem aqui. Saiu. A embreagem tá bem... Tá bem baixinha. Nossa, que legal, hein, gente? Que carrinho gostoso. Mas vai ter a direção hidráulica, tá, gente? A direção dele é bem molinha, tá? Ó. Ó. Ó o que você coloca aqui. Você encosta aqui no encostinho dele aqui, ó. E vai trocando as marchas. Cara, que legal, hein, gente? Tem uns carros na frente ali, então eu não vou conseguir andar muito não, tá, gente? Mas só de eu dar uma voltinha nele aqui pra mim, ó. Cara, que legal, hein? Muito bacana mesmo o bichinho, hein? Deixa eu encostar ele aqui pra mim dar aí os créditos finais desse carrinho aqui. Que eu achei bem bacana mesmo, bem legal, tá, gente? Que top, hein? Falei de mão dele, hein? Ah, cara, que demais, hein? Então, galera, esse daqui foi o vídeo do Santa Matilde de 1990. Um baita clássico fora de série nacional. Que eu teria com facilidade, né? Um dos meus favoritos aqui, hein? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá, gente? Curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui sobre os vídeos que eu faço aqui sobre os carros clássicos, beleza? E também, ó, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga nas redes sociais, tá, gente? Então, ó, valeu demais, ó, e fui ao ao.